Olá, sou Edilânia Souza do portal Amazonas 1. O presidente Jair Bolsonaro promulgou o texto que prevê o repasse de até 5,7 bilhões em recursos públicos para o fundo eleitoral em 2022. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e passa a valer a partir desta terça-feira. O fundão foi inserido no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias que determina as metas e prioridades para os gastos do governo no próximo ano. Após várias discussões e barreiras, os deputados federais chegaram a um acordo para incluir o reajuste do salário de policiais no orçamento de 2022. O acordo foi fechado durante a madrugada desta terça-feira entre a base governista e o Congresso Nacional. Quer sempre ficar bem informado? Acesse nossas redes sociais. Até mais! O governo do Amazonas entrega a duplicação da AM 070 com investimento de mais de 430 milhões de reais. A obra histórica, iniciada em 2013 e que pouco avançou em gestões anteriores, traz vida nova para os moradores de Manacapuru, Iranduba e Novo Airão. A nova estrutura da rodovia também vai impulsionar o turismo, uma vez que torna a viagem até essas localidades mais rápida e segura. Esse é o governo do Estado, levando o progresso e o desenvolvimento sustentável e responsável para todos os cantos do Amazonas. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.